Este é mais um vídeo postado por mim, Olavinho, para o site www.canalangola.net Por que fica mais na solidão? Yeah! Move bass Come on! Move bass Move bass Now it's bass change Now it's bass change Oh! Todo mundo ganha Me vou Pantando a coração Cabo não aguenta mais Nessa situação Oh! Não tem muita cura Todo dia tá pensando Imagina Me mandou Pantando a minha coração Vou deixar de me sol, sem situação Nunca me tem pelação Por isso na vida, só mais um chance, mais um chance Só mais um chance, só mais um chance Só prometeu amor, só prometeu amor Não, não há um chance, não há um chance Não, não há um chance